O Galeguim do Zóia Azul Um ficha limpa decente O Galeguim do Zóia Azul É o senador da gente O Galeguim do Zóia Azul 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 Quando foi governador Trabalhou com perfeição Fez o nosso aeroporto De qualidade e padrão Trouxe o porto do Pecém Para a nossa exportação Matou a sede do fogo Com as águas do castanhão O Galeguim do Zóia Azul 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 Para falar do Galeguim No repente eu canto e logo Seu nome no Ceará Tem 100% de aprovo É querido pelo velho Respeitado pelo novo Já votei no Galeguim E quero votar de novo O Galeguim do Zóia Azul O Galeguim do Zóia Azul 4, 5, 6 O Galeguim do Zóia Azul 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 O Galeguim do Zóia Azul